Música Bom, hoje eu quero me dirigir a região leste, né? A região leste é onde que eu moro. É um trabalho, desde quando nós assumimos nosso mandato de vereador, que um compromisso que nós fizemos aí com você, morador da região leste, a respeito da Escola do Semervir, a Praça do Bairro de Lourdes e o Restaurante Cidadão. Tenho conversado muito com o prefeito Roberto, já saiu a licitação das duas obras. Esse mês ainda não vamos fazer o lançamento da Praça do Bairro de Lourdes e muito em breve vamos fazer também o lançamento da construção da Escola do Semervir. Em relação ao restaurante que vai atender toda essa região, o restaurante está bem avançado. Aonde que era o PET do Bairro de Lourdes está sendo reformado para poder entregar 350 refeições para atender o filóstro, atender o Semervir, atender o Bairro de Lourdes, atender o Tropical, atender toda essa região aí, não só a região. Qualquer pessoa da cidade que porventura estiver lá, quiser almoçar também, vai ter o restaurante Cidadão do Bairro de Lourdes para poder atender a população da nossa cidade. Música 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 Música